Então, essa oficina, essa masterclass é um consolidado de muitas coisas que eu estudo, que eu trabalho já há mais de 10 anos e eu acho que eu pensei um pouco como, o que trazer para produtores, diretores, para que eles possam ter uma ideia de marketing, de redes sociais, desde o desenvolvimento do projeto. Então, a ideia é que seja muito participativo. A gente tem um microfone também que está para circular, então, a qualquer momento do que eu estiver falando também, vocês podem falar e comentar. Eu tenho aqui uma apresentação, eu vou seguir um pouco ela só como um guia, mas eu acho que pode ser um pouco aberto. E daí eu vou começar aqui e a gente vai desenvolvendo. Eu trouxe muitos exemplos também de coisas que eu quero mostrar para vocês, coisas que eu estou pensando. Então, vamos lá começar. Me apresentando rapidinho, eu sou o Zé Gripino, eu sou formado em audiovisual pelo Senac São Paulo. Eu tenho uma especialização em marketing digital para audiovisual pelo Eave. E eu me defino como design de audiência, eu estudo desenho de audiência, estratégia de conteúdo. Há muito tempo e trabalho com redes sociais para cinema há muito tempo. E é isso, faz mais de dez anos que eu trabalho com isso. Trabalhei de lançamento de mais de 60 filmes. E hoje estou muito me questionando também. A gente está com uma grande questão de público em sala de cinema. Acho que todo mundo aqui está com essa inquietação, o que é público. Eu também não tenho respostas, eu tenho aqui algumas ideias que eu quero compartilhar com vocês. Mas o momento é curioso para a gente que produz audiovisual e vamos descobrir algumas coisas. Então, vou começar esse guia que eu organizei para mediar a conversa. Eu acho que vocês já pensam nisso, entendendo o projeto. Para quem é o projeto, sobre o que é o projeto. Eu conto uma coisa assim, quando comecei a trabalhar... Eu acho muito louco falar isso, quando comecei a trabalhar, dez anos atrás, só que estou me sentindo velho. Mas, quando comecei a trabalhar com cinema, era muito comum você chegar nas distribuidoras e falar com produtores e diretores e perguntar quem é o seu público, o que você sabe do seu público. E as pessoas falavam que é um público geral, é para as pessoas de tantos e tantos anos. Isso é quase uma lenda urbana, é um caos contar isso. Mas era normal, as pessoas, principalmente diretores mais da velha guarda, também sempre pensavam que o filme é para muita gente. E eu acho que o consumo de cinema e audiovisual mudou durante um tempo. Eu acho que os nichos se tornaram muito fortes. Então, acho que é muito interessante a gente pensar para quem é o público do filme. Tentar entender nichos e comunidades, pessoas que estão ali dentro do projeto. Então, depois vou mandar isso aqui para vocês. Então, isso aqui é um primeiro pensamento sobre para quem é o projeto. Quem é o público, se tem alguma informação demográfica, segmentação por gênero, formato, mas vou entrar em cada um desses temas. E uma coisa que eu acho muito interessante, que vem do desenho de audiência, que é tentar mapear pontos de contato com o filme e com a audiência. Então, eu vou seguindo aqui para a gente... Ai, peraí. A primeira coisa que eu começo a trabalhar um filme, pensando ele desde desenvolvimento, se eu fosse um produtor e diretor, eu faria algo como uma pesquisa de mercado. A gente não tem muito esse hábito no audiovisual de pensar uma pesquisa de mercado. Aliás, não que não tenhamos o hábito, isso é muito caro, geralmente, para o nosso mercado. A gente tem, muitas vezes, produtos, conteúdo com editais e tudo mais, e isso não está incluso em um edital de lançamento e tudo mais. E é isso que eu penso assim. Mas a gente tem algumas formas de pensar a pesquisa de mercado no audiovisual. E esse é um pensamento bem mais recente no meu processo de trabalho. Então, uma coisa que eu acho muito curiosa quando eu penso em uma pesquisa de mercado, eu elegeria... Eu tenho lá meu projeto de longa-metragem e eu pensaria em três ou quatro filmes que são similares ao meu projeto. Ele não precisa... Esses filmes similares, que eu vou chamar de filmes comparativos, eles não precisam ser 100% iguais ao meu projeto. Mas ele pode ter uma estética parecida, ele pode ter um protagonista que tenha a mesma... Olhei no mercado cinema brasileiro, se possível, mas não cinema independente, e vou pensar três filmes. Vamos lá. Vamos escolher esses três filmes. Depois que eu elegi esses filmes, eu tenho um universo para descobrir como esses filmes impactaram a audiência. A gente não tem muito... O filme não é um produto pronto, falar de produto, mas ele não está pronto. Então, é difícil a gente entender de quem ele é a audiência. Mas, se a gente pega produtos ou filmes que são similares àquele filme que eu quero fazer, eu posso ter algumas ideias. Um exemplo. Você pode pegar um desses filmes, elegi lá três filmes, e eu posso ir nas redes sociais desses filmes e investigar que campanha eles fizeram. Eles vão ter lá, talvez na página do filme da distribuidora, um trailer. Você já viu o trailer, se o trailer é bom ou não. Você vai ver quem curtiu o post, que comentário a galera já deixou. E tudo isso, você vai construindo, você vai tirando inteligência desses projetos anteriores, que são similares ao seu, e vai trazendo para o seu projeto. É um catado. A gente não tem lá muitas ferramentas de pesquisa de mercado ou processos de pesquisa de tendência em audiovisual, que a gente consiga ter dinheiro para fazer isso ou ter estrutura. Mas você pode ir lá, sentar na cadeira e dedicar uns meses de pesquisa e coletar coisas. Você recorta uma coisa dali, recorta outra coisa daqui, e você começa a tirar alguns insights sobre quem é essa audiência. Uma outra coisa. Da mesma forma que você tem filmes comparativos, você pode ir no site da Ancine e ver que bilheteria que o filme fez, ver quantas salas lançou, ver que salas lançaram o filme. É uma coisa que a distribuidora faz. Mas você pode ter essa inteligência já. Então, eu nunca pensaria em rede social, apesar de ser uma oficina sobre rede social, eu vou chegar muito pouco no trabalho prático de rede social. Acho que a gente tem que pensar muito antes. Então, é isso. Eu faria todo esse processo. E eu quero mostrar um exemplo aqui de um processo que eu já fiz para um filme. Deixa eu ver se eu acho aqui, para a gente tornar os exemplos mais claros. Esse aqui foi uma pesquisa de recepção de audiência, que eu tenho chamado. Então, o que é? É um filme sobre gravidez. Eita! Não estou carregando. É um filme sobre gravidez. O filme que eu fiz uma pesquisa de recepção. Era um projeto de um filme sobre uma mulher de classe média, classe média alta, que ficava grávida, e tinha uma questão do trabalho e da solidão que ela tinha em lidar com o filho. O que a gente fez aqui? A gente fez uma pesquisa comparativa de audiência. Então, a gente elegeu filmes similares a esse. Não tinham muitos, mas a gente escolheu o Homem, a Gaivota e o Como Nossos Pais. E a gente foi no Letterboxd, principalmente, no Filmou, e a gente entendeu como as pessoas foram no Letterboxd para falar desses filmes. Vocês conhecem o Letterboxd? Vocês usam? Então, o Letterboxd, o Filmou, ele é muito interessante, porque as pessoas vão lá e vão querer dizer sobre o filme. O filme impactou elas de tão forte que elas querem falar sobre aquilo. E daí, então, a gente fez essa coisa. Então, a gente tinha um filme sobre uma mulher grávida, classe média, classe média alta, uma mulher branca, e que tinha uma questão de trabalho, que ela tinha medo e tinha uma certa solidão na gravidez. E daí a gente escolheu o Homem, a Gaivota e Como Nossos Pais. E daí a gente foi entender um pouco sobre como esses filmes impactaram a audiência pela recepção no Letterboxd. Aí eu tenho umas coisas aqui, tipo, do Homem, a Gaivota. Aí tem uns comentários assim. É muito importante quando falam sobre a solidão da gravidez. Parece que tem muitas coisas que as pessoas não verbalizam só por medo mesmo. A gente foi anotando coisas, assim, tipo, falar de solidão. Aqui já está meio batido esse tema, que eu acho que mudou muito essas discussões depois que o filme saiu, principalmente. Aí tem umas coisas assim. Filme lindo. Me deu menos vontade de ter uma família do que eu já tinha. Você fala, nossa, que curioso. Chocante. Quase que me senti na pele da Olivia. Me identifiquei com tantos sentimentos adversos, com as irritabilidades e aflições. Gestação real, mulher real, muito tocante. A gente começou... À medida que a gente vai lendo esses comentários, a gente começa a ver que coisas se repetem. Uma ideia de uma gestação real, de mulher real, de talvez o não-romantismo de uma maternidade sensível e profundo. Retrata toda a intensidade de uma gestação não-romantizada. Só nesses comentários do Letterboxd, a gente estava entendendo qual era essa conversa que as pessoas estavam tendo sobre gravidez e como esse filme chegou e ele embalou nessa conversa. Se eu estou com outro projeto, que ele está querendo embalar essa conversa, talvez ali seja alguma coisa para comunicar. Pode ser que seu filme não seja exatamente sobre isso, mas talvez um trailer, um cartaz, numa peça, você tenha que entrar nessas conversas para poder estar ali lidando com uma coisa que está acontecendo no mundo real. Deixa eu ver se tem... Do homem, H e volta aqui. Acredito que nenhum homem consiga sentir em potencial o que é transmitido aqui. Aí tem uma coisa também que eu fiz nesse projeto específico. É muito curioso a recepção de imprensa, gente. É uma coisa que a gente está falando de rede social, mas está falando de muitas coisas. Ninguém lê mais matéria. Raramente as pessoas leem matéria e só o que importa é a manchete. Do tipo, é isso. Você tem que ter uma sentença de impacto, ou sentenças de impacto, e você tem que ter essas ideias claras, e sua assessoria de imprensa tem que ter essas ideias muito claras. E que conversa você vai levantar? E daí que manchetes você vai conseguir nos jornais? É isso que importa, é manchete. A gente está numa comunicação tão rasa no mundo que é só manchete que importa. E daí a gente foi atrás das manchetes do homem, H e volta. Ômega e volta registra com singularidade, com singularidade, beleza da gravidez. Ômega e volta aborda tabus da maternidade, mostra a grávida em conflito. Pela primeira vez no cinema, os mistérios da gravidez. É um tabu milenar. Precisamos falar sobre gravidez. Discute maternidade como feminino. É isso. Aqui a gente já tinha duas coisas aqui de um aprendizado. Se eu, então, de novo, estou fazendo meu projeto, elegi meus filmes comparativos, fiz uma pesquisa no Letterboxd, no Filmou, e achei isso aqui e fui na imprensa desses filmes comparativos e ver que manchetes saíram, eu já tenho ali uma ideia que conversas desses filmes navegaram. E aí eu já tenho dois materiais aqui. Eu tenho possíveis temas de rede social e eu tenho possíveis pautas que eu posso trazer para uma assessoria de imprensa. E é muito louco isso, porque os assessores de imprensa, eles têm o jornalista que eles falam, ele sabe a pauta que vai ter, o caderno que pode sair em uma capa. Mas é muito interessante você levantar conversas, porque o assessor é isso, os projetos têm orçamentos específicos e o assessor de imprensa também para sobreviver está fazendo cinco filmes ao mesmo tempo. É tristeza, mas é isso. E, se você chega com a conversa pronta, você está adiantando a vida da pessoa e você está dando o caminho para ela te ajudar a ajudar o seu filme. É isso. Tem que fazer essa lição de casa dos filmes comparativos. Aí eu tenho outro exemplo aqui do Como Nossos Pais. Os comentários do Letterboxd são ótimos. Esse filme é real demais para mim. Gostei mais porque minha mãe gostou. Olha que interessante. É um filme sobre maternidade. Eu vou pular os grandes aqui, mas eu posso depois mandar esse recorte aqui. Uau, que horrível ser casado e ter filhos. De novo, um certo humor e tipo um deboche para falar de coisas que são normatividades para o feminino. É interessante ter essa discussão. São discussões já antigas, esses filmes. Tenho cinco, seis anos já. Eles são próximos. Aí a gente vem para as manchetes desses filmes. Como Nossos Pais para Todas as Mulheres Exaustas. Essa é uma pauta que está até hoje nas redes sociais. Você está falando de exaustão, falar de cansaço, falar de visão de trabalho. Só nas manchetes. É muito louco. Essa manchete é sensacional. Você lê e quer saber que filme é esse. Como Nossos Pais, novo filme da Lays Bodansky, Revolução da Mulher está em Livrar-se da Culpa. Olha que profundo. É muito louco. Só com umas manchetes, você tem um caminho para navegar se o seu filme tiver essa mesma discussão. Como Nossos Pais é um retrato real dos papéis da mulher. De novo, é um papel real, não romantizado. Faz reflexão necessária sobre a pressão e culpa em torno das mulheres. Possivelmente, isso aqui não foi também só por acaso. O filme discute isso e, nas entrevistas, também a Laís Bodansky pode ter colocado essa pauta. Mas isso aqui seria um primeiro exercício para pensar audiência. Você aprende muito sobre isso. Se você vai nesses perfis de Letterboxd, você vê quem essa pessoa está comentando, que filme elas assistem. Então, essa é uma lição que tem que chegar, às vezes, no desenvolvimento do projeto, às vezes, no roteiro. Do tipo, esse filme vai aparecer com que filme? Você chegou e fez isso. Às vezes, eu penso até de ter um dossiê de audiência, que você vai juntando coisas. Eu falo que o cinema tem muitos documentos, do tipo, sei lá, análise técnica. Você não vai chegar em um set perguntando toda hora o que vai acontecer. E eu acho que a audiência, a gente não pensa muito isso. Vai chegando pessoas no projeto, vai chegando o diretor de fotografia, depois vai chegando o distribuidor, depois vai chegando a assessoria de imprensa de todo mundo, e você não tem um documento formalizado, sobre discussões sobre quem é essa audiência. Então, acho que é legal formalizar. Coloca no papel, deixa registrado, vai mandar o projeto para alguém, e fala, fiz essa pesquisa aqui, porque isso ajuda a construir conhecimento conjunto com outras pessoas que vão chegando no projeto com o tempo. Zé, pode servir? Pode, claro. Bom dia a todos e todas. Eu acho que boa parte da audiência que está aqui hoje estava ontem à noite na nossa discussão sobre a distribuição. E vou tentar fazer um gancho entre o que a gente falou ontem, que o Zé só chegou hoje de manhã, e o que o Zé está falando aqui. Nós ontem dissemos que o nosso tempo é muito curto para distribuir um filme. A distribuição, o período de pré-produção de uma distribuição é infinitamente mais curto que o período de pré-produção para se executar um filme. Eu falo que é um tiro muito curto. Portanto, o Zé é a peça mais... Eu sou fona. Eu não saio de casa sem o Zé. Ele é o meu oráculo. Então, voltando. É um tiro muito curto, então a gente precisa estar muito ligado nisso. E essa coisa de desenho de público é muito estratégico para a distribuição de um filme. Porque, quando a gente escreve lá no nosso projeto de desenvolvimento que o seu target são todas as pessoas da classe A, B, C, D e E, para todas as idades, para todas as classes sociais, enfim, você deu um tiro no lago. Foi para nada. Não existe um desenho de target aí. Então, eu e o Zé, a gente bate muita cabeça. Todas as vezes que chega um filme, se deixar, a gente fica semanas conversando. E tinha que ter mais tempo. Exato. E porque o tempo é curto. A gente tem o tempo do exibidor, que já marcou a estreia do filme. Eu tenho tempo de, sei lá, pagar dois meses... Dois de tal, o tempo do de tal. Os dois meses para o Zé trabalhar para mim na pré. Então, assim, é muito curto, entende? E a gente precisa achar esse público no Brasil inteiro. Será que esse público que o Zé está desenhando aqui, que pensa sobre isso da maternidade, pensa dessa forma no Rio de Janeiro e no Acre? São vários desafios. Então, assim, eu raio e recomendo esse rapaz. E que a gente... É um dever de casa para todos nós, sabe? Todas as pessoas que fazem parte dessa cadeia longa do mercado. Entender desenho de público é fundamental. Obrigada, Zé. Obrigada por você existir. Acho que ele levantou a mão aqui. Aproveitando esse seu comentário, na sua visão, o que causa ser tão curto assim? Descuido da produção, de não se antecipar, dar um tempo a mais para que tenha mais tempo para a pré-produção, da divulgação, etc. Ou é uma questão de situação? Dinheiro, porque você tem que manter uma equipe mobilizada. E é uma equipe cara, porque na distribuição, entende? Vou falando especificamente. Os assessores de imprensa são altamente especializados. O trabalho do Zé é altamente especializado. Os assistentes de produção, o programador de sala. É gente muito especializada na distribuição. Não dá para... Como o tempo é curto, não dá para contar com amadorismos, com erros, entende? Um cartaz mal feito, um trailer mal feito, um target mal desenhado, uma rede social, entende? Então, eu acho que é recurso e manter a equipe mobilizada. A gente tem... E esse é o papel nosso, das distribuidoras independentes, é fazer filme a filme, é ter todo esse cuidado, 100% de atenção. Mas, claro, aquilo que a Paula disse ontem, não sei se vocês estão ligados, se a gente começar a pensar isso desde o desenho do filme, desde o roteiro, da primeira one page, da primeira bíblia, ajuda muito. Não tem que pensar isso na hora que o filme vai bater na tela. Super. Não, é isso que eu super defendo mesmo. Esse pensamento tem que ser de início, desde produtor, diretor conversar, roteirista conversar, porque tudo aquilo sai de algum lugar, o filme sai de alguma inquietação. Então, essas conversas têm que estar... E eu defendo muito estar organizado, como eu falei, estar documentado, para que você possa trazer outras pessoas para colaborar. Então, eu fiz aqui um resumo de como pensar audiência, de parâmetros. Mas é uma coisa muito... Eu vou trazer alguns exemplos depois. Mas a gente pode pensar audiência, só para deixar aqui também com um documento para vocês. Eu quero depois focar em uns exemplos, daí a gente vai discutir. Mas você pode definir audiência por questões demográficas também, faixa etária, localização, gênero, nível de renda, nível educacional, estrutura familiar, ocupação. Tudo depende do filme e do projeto. Eu falo muito do demográfico. Quando você vai falar de rede social, de anúncio, tudo isso você encontra na rede social. Você escolhe o grupo etário que você vai receber o anúncio, a localização. Às vezes você fala... Já fiz anúncio assim... Cinco quilômetros do cinema. É uma galera tipo... No Rio, por exemplo, que já tem essa formação, que é a galera muito bairrista. Anúncio vai para outro bairro. Então, para o cinema de Botafogo, o anúncio é para Botafogo. Para o cinema da Barra, o anúncio é só da Barra. E, tipo, isso tudo você pensa, quando você está pensando na audiência. Outras coisas você pode investigar também, como o consumo de mídia, o que essas pessoas assistem, onde assistem. tem uma ferramenta no Facebook, se você tem o Facebook, já fez anúncio no Facebook, chamado Audience Insights. Ela está meio ruim, mas essa é uma ferramenta que tinha umas coisas do tipo... Eu colocava em São Paulo, cinema brasileiro, cinema de arte, Canal Brasil, e me dava, por exemplo, que esse público em São Paulo, na cidade de São Paulo, a página que eles mais curtiam, a segunda página que eles mais curtiam, era a revista Piauí, por exemplo. Então, se você tem dinheiro de anúncio, você vai comprar um anúncio na revista Piauí. Então, é muito interessante ver o comportamento do seu público durante um tempo, ou também o comportamento da pessoa que vê cinema brasileiro em sala de cinema. Claro que milhões de pessoas, mas é interessante acompanhar quem são essas pessoas, ir no cinema, ver o que elas estão fazendo, o que elas estão lendo, até conversar com mais gente. Então, a gente tem que ter esses insights também, como essas pessoas consomem mídia, o que elas consomem. Comportamento offline também é uma coisa que pode ser interessante de observar. Eu lembro de um filme que tinha o universo teatro também, que a gente fazia em São Paulo. Além das redes sociais, tinha uma ação nos lugares que as pessoas iam ver teatro. Então, tem essa coisa também do que a pessoa faz no offline. Isso aqui são parâmetros de audiência, é uma coisa mais técnica, vamos dizer assim, descritiva, mas eu estou... Aí você pode pensar também em análise comparativa de parâmetros. Um público de longa-metragem, um público de ficção, um público documentário. gênero é uma coisa muito interessante. A gente tem muito drama no Brasil, drama e comédias, mas pensar quem é esse público que vê drama, quem é esse público que vê terror. Se o seu filme tem um gênero muito específico, muito específico, mas está muito determinado ali, muito claro, é muito interessante você também entender o público do gênero, o que as pessoas estão vendo, o que elas estão falando. Então, é outro tipo de olhar para se ter. Uma outra questão, são as questões temáticas dos filmes. Eu acho que no documentário isso é muito mais preciso. Você faz um filme sobre alguma coisa ou precisa ser uma pessoa, um evento, mas no documentário eu acho mais fácil de definir isso. Na ficção, ela às vezes paira no ar, ela está mais onírica, você não consegue definir. Mas temas para se observar, protagonistas no feminismo, drama adolescente, os seus exemplos, protagonistas LGBTQIA+, se passam em uma grande cidade, às vezes é pela trilha musical, seu elenco famoso. Eu aprendi uma coisa em um trabalho que eu passei, é muito louco como tem filme de Paris vendendo, do tipo Paris alguma coisa, foto de Paris no fundo. Há vários contatos das pessoas com audiência, do tipo, eu sei que filme sobre Paris vende, Netflix não fez a comédia romântica lá no Mediterrâneo, ou Woody Allen, Vicky Cina Barcelona, ou Meia Noite em Paris, essas coisas também. Às vezes você vende o filme por várias temáticas, às vezes pode ser uma causa, pode ser uma cidade, pode ser o elenco. Então tem que estar de olho nessas todas as possibilidades de contato com o filme. Às vezes é isso. Tem uma demanda para um filme que se passa em um local específico, o seu filme se passa lá e você não sacou. Então isso é uma coisa para ficar de olho. Aqui o que eu falei da análise comparativa de audiência, isso de eleger os filmes é um exercício maravilhoso. E é difícil de eleger, de você olhar. Eu acho que é legal até colocar cinco anos para trás, não mais que isso, porque o mercado muda muito e o consumo de cinema muda bastante nesse tempo. Então eu vou eleger uns três filmes, seja pela jornada do protagonista, seja pelo tom, e fazer toda uma investigação. redes sociais, Twitter, Google, imprensa, números, sala. E daí isso tudo você constrói em uma inteligência, o small data. A gente não tem o big data, mas às vezes você constrói o small data, você consegue ligar os pontos, se você tem isso relacionado ali, organizado para você e outras pessoas pensarem juntos. Deixa eu ver aqui. Eu falo disso aqui? Essa aqui é uma parte mais introdutória, mas isso aqui é uma coisa muito interessante. todo plano de negócio tem a tal da análise forte. É uma coisa engraçada, mas é muito louco isso, você pensar a análise forte, porque eu faço isso meio indiretamente. Você pensa, na análise forte, você tem um quadrado, dividido em quatro, e você define umas coisas, você define as forças do seu projeto e as fraquezas. Isso é o que o seu projeto tem inerente, as forças e as fraquezas. Depois você pensa nas oportunidades e ameaças. Isso é o mundo fora do seu projeto. Então, você faz o mapeamento, você pode sentar você, o produtor, e fazer o mapeamento. É umas coisas muito simples, que às vezes pode passar. Oportunidade. Seu filme fala de uma questão que tem uma data comemorativa. E, tipo, foi super. A gente pode falar. Acho que tem o material dele. Não, e é isso. Do tipo, dia dos povos indígenas. E daí seu filme vai estrear duas semanas antes. E é duas semanas depois. Você fala, não, você vai dar a estreia, gente. Sabe, um tipo de coisa, do tipo, quais as datas comemorativas que têm a ver com o meu projeto? Oportunidades. Que eventos vão acontecer num ano que podem ver o meu projeto? Oportunidades. Sei lá, uns exemplos muito manjados. Mas, sei lá, meu filme é um documentário sobre futebol feminino. Gente, nem lembrava que tinha Copa esse ano. Não dá, né? Tipo, claro que vai estar no radar de quem fizer isso, mas é um exemplo muito esdrúxulo. Mas é interessante pensar nisso. E daí, eu vou passar um pouco mais rápido nessa parte introdutória, gente, porque eu quero mostrar muita coisa para vocês. E daí eu vi que tem... Esse exemplo é o análise SWOT. Não é minha, eu ia fazer um dia, eu sempre falo assim, aí eu estava pesquisando análise SWOT no cinema, eu falei, olha esse do Que Horas Ela Volta? E daí, é uma imagem de um blog, chama Planejamento de Gestão para Negócios Criativos, do Matheus Buhner. Eu sempre dou o crédito que eu fui lá e peguei e não fiz. E é muito interessante você pensar, aqui eu tenho umas divergências com o que está aqui, mas olha que interessante você pensar. Força do filme, aqui ele está elegendo Ana Mulaerte, roteiro, atuação, história universal, conflitos brasileiros, fraquezas, elenco sem grandes estrelas. Acho que, naquela época, a Karina Telles não era tão famosa. Ela já bombou. Aí tem, tipo, dinheiro de distribuição, pouco, drama brasileiro independente, como uma fraqueza. Achei curioso. Oportunidades. Ambiente social e político não fazia tanto tempo que tinha sido aprovada a PEC das Domésticas. Era uma discussão que ainda estava forte, aliás, ainda é forte até hoje. Filme brasileiro no exterior, o filme foi super bem no exterior e tinha Rede Globo. Então, isso aqui, oportunidades do filme. Achei que era comigo. Ameaças. Calendário de blockbuster, histórico de bilheteria dos dramas brasileiros e público-alvo longe da sala de cinema. É curioso isso aqui. Mas olha que interessante. Eu posso fazer um comentário sobre o público-alvo também. Mas olha que interessante aqui. Esse é um exemplo rápido, mas você pode isso aqui destrinchar um pouco mais. De novo, naquele exercício do desenvolvimento do projeto, na hora que você estiver vendo os filmes, comparativos, você pode fazer isso aqui. Mostra o diretor, o produtor faz e mostra para o outro. Mostra para o roteirista, mostra para o diretor e vice-versa. Você pode, ah, não, mas isso aqui eu acho que não é força, não. Acho que isso é fraqueza. Às vezes as pessoas divergem sobre o mesmo projeto e daí vocês não estão falando o mesmo filme. E é legal fazer isso, só para ver sacado, tipo, olha, todo ano o filme fala sobre isso, então as datas comemorativas são essas. Se você vai, a gente vai lançar no final do segundo semestre, mas aquela data é no início do outro semestre, não, tipo, aguarda um pouco. Então é legal fazer esse exercício. Aqui não tem ideia de ensinar como se fazer, mas na internet você acha modelos de como fazer, mas é uma coisa de outros mercados que a gente tem que aproveitar a inteligência para o audiovisual. Então acho uma coisa divertida fazer. uma coisa sobre o Que Horas Ela Volta sobre o público, era uma coisa muito curiosa. Quem era o público do Que Horas Ela Volta? Do tipo, é um filme sobre o universo de uma mulher que é doméstica, só que é um filme que não entrou em cartaz nos cinemas que um filme brasileiro costuma entrar em cartaz, mais longe, teoricamente mais longe desse público. E era muito curioso, assim, tá, então é um cinema brasileiro independente de festival, vamos dizer assim. Só que as pessoas odiavam a Regina Cazé, a galera que ia em Espaço Estal de Cinema, Cine Brasília, na época, eles odiavam a Regina, não gostavam da Regina. A Regina não tinha esse perfil, ela sempre foi uma grande atriz, mas ela não estava com a fama de atriz em alta, ela estava com a fama de apresentadora do Esquenta, e as pessoas não gostavam disso, achavam meio fuleiro, em outras palavras. E daí é isso, teve que a Regina ganhar um prêmio em Sanders, mesmo assim, teve que mais gente ver o filme e falar o filme é bom, vai ver, confia. É muito louco, e daí é isso, só que daí as pessoas pensam, e daí só que uma outra coisa do filme, o filme passou na tela quente, e eu acompanhei o filme pelo Twitter na tela quente, e daí suas definições de público-alvo vão para o espaço, porque a Globo mostra para todo mundo. Tipo, a gente não tem uma Globo que dá um canhão para o Brasil inteiro, a pessoa só estava vendo a novela, ficou com preguiça de desligar a televisão e de repente está assistindo um filme. E daí teve uma recepção muito curiosa, assim, a personagem Jéssica, já estou contando causas, as pessoas odiavam a Jéssica, odiavam a Jéssica, uma folgada, aí quando a Jéssica, quando a... Esqueci o nome da personagem agora, mas quando a patroa fala assim, fala para sua filha ficar da cozinha para trás, nossa, o Twitter caiu, porque daí as pessoas falaram, minha mãe viveu isso, minha tia viveu isso, todo mundo se identificou, e foi muito chocante, virou treino em topics mundial, e você falou, que loucura, como tinha algo ali muito forte, só o gesto de falar, ela estava ali, ela era folgada, estava na casa dos patrões da mãe, daí só o modo identificou numa coisa que era muito brasileira, essa coisa do tipo, é da família, mas o gesto é esse, você fica... Quando você pensa em design de audiência, isso aqui também tem, eu já não quero nem falar design de audiência, quero falar desenho de audiência, porque designers ficam tristes. Desenho de audiência, é muito curioso, quando você pega... O termo desenho de audiência, design de audiência, surgiu no Festival de Turim, na Itália, no Turino Film Lab, e se você ler o documento, é muito legal, eles têm um guia lá sobre o que é fazer design de audiência, é em inglês, acho que tem umas 50 páginas, mas, em grande resumo, é você pensar a audiência desde o início do projeto, é isso que a gente sempre fala, e parece meio óbvio, mas é ter esse pensamento de audiência desde o processo do roteiro, eu fico muito pensando, como você pode fazer essas investigações no roteiro, tipo esses textos que eu trouxe do Como Nossos Pais, às vezes você está escrevendo um roteiro, você coloca um pensamento desse, às vezes, numa fala de um personagem, uma coisa, você está ali antenado com o que a pessoa está falando, então é pensar a audiência desde o roteiro, conexões emocionais com a história também, tentar fazer esse mapeamento, do tipo, dá para as pessoas lerem o roteiro até, entender onde ele já conecta com as pessoas, ou às vezes na edição, se você tem um corte meio aberto, vê como conecta, do tipo, às vezes você pode ir mais para um lado ou para o outro, então essa é uma questão importante também, mapear conexões emocionais com a história e pensar, mapear assuntos que geram conversa. A grande dificuldade de hoje de fazer campanha de rede social é você engatar conversas, assim, a internet está bombando, tem milhões de memes todo dia, toda hora, e é muito difícil engatar conversa, assim, com, a gente não é um Barbie, com pouco dinheiro e sem a Matel, sem um produto que existe há mil anos, todo mundo falando da Barbie, mas, tipo, a que custo? Milhões, bilhões. E, assim, mas a Barbie, além dos milhões, tem uma coisa que é muito interessante do marketing, que é participar da brincadeira. Todo mundo quer brincar, todo mundo quer fazer foto, e essa é uma coisa que a gente pode usar. Bacurau fez isso, de alguma forma, quando você ia ver o Bacurau, tipo, todo mundo queria tirar foto, se vai para Bacurau, vai em paz, todo mundo queria entrar na brincadeira. Então, esse é um tipo de pensamento interessante, esse marketing, que as pessoas se envolvem, querem fazer parte, querem dizer que estão ali. Passada essa parte, aí eu tenho uma outra parte que é planejamento de divulgação do filme na filmagem, a partir da filmagem. O que você pode fazer quando você está indo para o set? Uma coisa fundamental, gente, tem que ter fotógrafo estilo no set. É, tipo, é caro, você não precisa ter em todas as diárias, mas hoje tem os celulares que estão bons, você precisa de fotógrafo, porque, tipo, como você faz um cartaz se você não tem fotografia? Como você faz milhões de posts em rede social se você não tem fotos incríveis? Você está lá, seu set montado, a direção de arte impecável, seu elenco maquiado, vestido com aquele figurino, e você não tem uma foto da pessoa, e depois tem que trazer a pessoa para fazer uma foto. Claro que a gente sabe que as pessoas pensam nisso, e o set é corrido, não pensam, as pessoas não pensam mesmo. tem que ter. E o set é corrido, o set é o dinheiro indo embora a cada atraso, é uma loucura fazer filme com orçamentos, inflação, é difícil. Mas aí a gente tem que dar um jeito, porque não adianta fazer filme se você não tem como comunicar ele. É melhor, talvez, reduzir algum custo para você conseguir... Não sei como reduz custos também, gente. Não estou nessa parte. Oi? É isso. É isso. Uma câmera sem... Tem que ter uma foto bem feita, com uma boa qualidade, um tamanho bom, às vezes, vai imprimir, tem que ter uma definição boa. Aí uma coisa que é interessante, o que fazer no set? Você pode fazer um mapeamento do plano de filmagem, mais um trabalho para o produtor que faz tudo, que é comercial, atendimento, tudo. Mas, assim, que dia acontece uma coisa que é legal no set? Acho que tem uma coisa assim, as pessoas gostam de ver os portais das câmeras, mas não é só isso. Que dia vai ter um efeito legal, que dia vai ter um ator, que dia vai ter uma coisa que pode gerar alguma coisa divertida, ou que uma parte do elenco vai estar, tipo, na primeira parte da diária, vai ter uma folga para dar uma entrevista, fazer uma coisa. Tem que pensar isso, mapear seu plano de filmagem e encaixar coisas, do tipo, olha, aqui a gente pode fazer um vídeo... A gente precisa de muito vídeo, a linguagem de rede social hoje é vídeo, e é isso, a gente precisa de vídeo. E daí é isso, às vezes você pode ter uma pessoa, você pode ter uma pessoa que é uma estagiária ou uma pessoa contratada... Quer falar? Onde está o microfone? Bom dia, Milene, meu nome, produtora multimídia em cinema. Eu só queria pegar, rapidinho, para botar um parêntese, o filme Coringa com a Lady Gaga, agora está fazendo muito isso, além do making-off, na verdade, está utilizando o making-off para trabalhar uma narrativa. Então, assim, não está fazendo só apenas o making-off para a divulgação do filme, mas está trazendo uma narrativa e que inclui outros parâmetros de marketing, enfim. Nossa, não sabia que tinha uma narrativa dentro do making-off. Não, isso é incrível. Fazer um... Você faz um filme de... Você faz um filme, daí você fala que uma pessoa, um ator sumiu, aí você faz um tipo o Blusha de Blair por trás do set, que tem um mistério, daí você faz a mulher do set abandonada. Não sei, você brinca, mas acho que pode ser legal fazer isso. Ela deu... O último, o último caso foi que ela apareceu, a manchete, no Instagram. Olha o que a Lady Gaga fez, mas, na verdade, ela... Alguma personagem do filme estava numa fila, enfim, alguma coisa que ela passava e falava assim, ofendia ela de alguma forma, aí ela voltou e deu um beijo na mulher e dizendo assim, não, é você, como é que é? Você vai para o inferno. Ela deixou a mulher e falou assim, agora nós vamos juntas. Aí como é que é essa lide? Como se desenvolveu aquilo ali? Pô, trabalhou um aspecto na coisa ali, no marketing, e aí envolveu o filme de uma certa forma simultânea. Daí já é manchete em todo canto, fake news com real news, tudo junto. Não, é isso, Hollywood faz muito bem, o filme nunca sai das manchetes, é isso. Barbie mesmo, quantas imagens a gente viu de Barbie? Era a imagem daqui, era a imagem dali, era o trailer disso, o trailer daquilo, é muito louco, como aparece. Zé, deixa eu complementar também? Então, assim, imagina, Pantera Negra, quanto tempo antes você sabe que Pantera Negra vai entrar em cartaz? Aí vamos falar de um filme nosso, você sabe no máximo dois meses, 60 dias que o filme vai entrar em cartaz, ou seja, eles estão falando, os dois, de uma campanha que começa desde a produção, certo? Super. Então, ele já está produzindo, o Zé já está se ligando aqui de produção de conteúdo. No set. No set, que já vai anunciar o filme, certo? Que já vai engajar a audiência do filme, porque a gente também não fala para todo mundo. Nós vamos botar o nosso dinheiro aonde? No Domingão do Hulk, se a nossa audiência é 0,1% daquele programa, ou nós vamos investir, como o Zé disse, na revista Piauí, que é onde é o segundo... Página mais curtida. Lida e curtida daquele target. Então, assim, essa sapiência, ela é incrível. E isso, como diz o meu amigo ali, prolonga o tiro curto. Super. Né? Alonga, a cauda alonga. Fica tipo a conversa. Não, tanto que eu estava vendo, eu sou rato de TikTok, assim, eu sou apaixonado pelo TikTok. E, assim, há globo no TikTok, isso eu vou mostrar para vocês, assim, só tem isso, a Globo é muito boa de fazer isso, assim, organicamente, eu acho que eles usam até uns perfis fakes, até para bombar umas séries, assim, tipo Tapas e Beijos, uma série que bomba muito, hoje no dia estava no top 10 da Globo Play, da série, tem seis anos, quase oito anos, e ela está lá porque, tipo, ela viralizou trechos da série. Deixa eu ver aqui, de coisas de site de filmagem, não lembro o que tinha aqui exatamente, mas vamos descobrir juntos. Ah, esse aqui é da Globo. Cadê o Play? Ah, TikTok. Cadê? Botão. Vamos para o casamento... Ah. ...de terra e paixão? Meu Deus. Meu Deus. Imagina, gente, imagina. Simples. Simples, simples. É. Olha o noivo. Ai, que bonita, que bonita. Obrigada. A gente veio gravar o casamento da Petra e do Luigi, na casa de uma selva, a casa. Toda parte de fora da casa fica na cidade cenográfica, mas tudo que é dentro fica no estúdio. Na casa da cidade cenográfica é só madeira. Madeira, madeira, madeira. Perenice. Vamos lá. Gosto muito. Bom, chegou todo mundo aí, a gente ensaia. Quer dizer... Mantenha o silêncio agora, a gente está indo ali para a área do tablado. Últimos retoques. Ação! Aí, perfeito. Chegou o meu dublê e a dublê da Tatá. Amanhã eu mostro para quê. É isso, a Carla tinha falado, tinha 53 mil curtidas orgânicas, mas eu não estou assistindo essa novela, não lembro o nome desse personagem. Eles estão bombando ele, e o cowboy lá, que ele faz um par, ou um suposto par. Aqui. Aí, os atores estão entrando em trend de fato... Estou aqui com o? Natan. Natan, você é não binário, cis, cisgênero? Está maluco? Sou framengo. Então, é isso, os atores estão fazendo trend de dublagem, está muito bom. Você pega os amadores, aí estão os atores fazendo trend de dublagem. Então, essa coisa por trás do set, e a brincadeira, essa coisa do quero participar também, a Globo está fazendo bem. Deixa eu ver o que é isso. Ah, esse é da... da Glaze. Esse tem menos engajamento, não tem o elenco famoso, mas esse é a Glaze. Mas é interessante, é um exemplo. Milene, não é? Milena? Milene, essa coisa de criar uma narrativa num filme de terror, você diz que a equipe sumiu, aí você achou o card do HD, depois faz um bruxa de blé, no TikTok, e depois você fala do filme. Brincadeiras. Você pode criar, assim, o lance é você não ter... É meio imprevisível como isso acontece, assim, o lance é... Você pode tentar coisas, e daí você pode respirar em outras coisas que você já viu por aí. Tipo, essa da Glaze é legal, eu achei muito fofinho entrar na trend. A vitrine, esses dias, fez o... Do Fogo, o fato, fez uma brincadeira também com o meme Atención, Pickpocket, que está rolando no TikTok. É legal, às vezes, nem sempre você consegue engajar do mesmo jeito, mas é muito divertido se você consegue. Essa da dublagem dos atores, tipo, dublagem é muito divertida você colocar os atores para fazer. Aí, eu queria voltar aqui, e antes de falar de rede social, a gente vai falar de... Ah, tá. Ah, esses tópicos aqui, vocês podem ver depois também. Toda a equipe pode participar do processo, então, incentivar a equipe a postar coisas do set. Claro, assim, não dar uns spoilers ou coisa que você não pode mostrar. Pensar o set como um ambiente que pode gerar conteúdos que gerem entretenimento, testes, brincadeiras com elenco, cenas curiosas, efeitos, erros de gravação pode ser uma coisa interessante também. Essa estética POV, que é o point of view, do tipo, estou lá filmando no ponto de vista da câmera. Aproveitar o elenco que estiver disponível e, no set, a mágica acontece. Acho um pensamento que é interessante sobre pensar a divulgação no set. Aí, eu vou mudar aqui que eu já quero falar de cartaz, que antes de rede social tem cartaz. Pode levar o microfone, por favor. Opa, tudo bom? Meu nome é Elias. Só antes de mudar de assunto, uma dúvida pontual, a distância entre o set de filmagem e o momento de lançamento é longa. Quando que a gente divulgaria essas... É mais interessante divulgar em tempo real, correndo o risco de depois perder a audiência no meio desse caminho? Ou guarda esse making-of para lançar mais frio, mas mais perto do lançamento real do filme? Nossa, excelente pergunta. A resposta eu não tenho certeza, porque é difícil. Se você sabe que vai lançar seu filme em seis meses, mas é difícil, estar no set e em seis meses estar no cinema, é muito difícil. Tem um filme chamado Segredo de Davi, que é um terror do Diego... Esqueci o sobrenome do Diego, esqueci o sobrenome das pessoas, às vezes. O Diego fez uma coisa, ele tinha o Nicolas Prats no elenco, e ele usou o set para trazer... Nicolas Prats levantava a camisa, foto, daí vinha as fãs do Nicolas Prats, ele postava, e marcava o Instagram do filme. E funcionou. O filme trouxe uma audiência e o Diego construiu uma carreira de ser um cara de audiência. Ele fez agora aquele filme da Netflix, aquele... Gente, dormi pouco. Depois do Universo. Mas é muito interessante isso. Eu acho que tem que guardar uma parte. Eu acho que se for uma trend que é quente, do tipo, está rolando agora, eu acho que eu postaria e ver o que rola. Mas eu acho que tem que experimentar. Eu não jogaria tudo. Eu postaria umas coisas que eu acho que podem ficar velhas, mas aí eu guardaria metade para depois. Mas também, não é para a semana da estreia, seria alguns meses antes, uns três meses antes, mas o lance é ter frequência. E, às vezes, juntar com uma coisa, tipo, uma pauta de jornal, aí depois sai uma coisa de rede social. Mas eu ficaria com metade do conteúdo guardado. Vou dar palpite. Posso? Pode. Eu guardo. Porque, a menos que você tenha um fôlego financeiro para manter a audiência mobilizada, sabe? Mas nós, que estamos tentando fazer uma indústria, sabe? A gente não sabe mesmo se a gente finalizou as gravações e ainda tem que captar para a finalização. Verdade. Para a pós-produção. Então, assim, o nosso fôlego de produção, de tempo de produção, às vezes, não bate, ou seja, você vai assistir um conteúdo um ano, dois anos depois, talvez não faça sentido, entendeu? Então, tem que avaliar muito como é que está o seu fôlego de produção, finalização e lançamento do filme. Hollywood consegue fazer isso. Porque eles têm fôlego financeiro para manter a audiência. Então, assim, a minha opinião, quando me perguntam, Carla, o que eu faço? A gente tem várias coisas maneiras do filme. Eu falo, guardo. Sabe? Porque, a dinâmica da novela é diferente. A novela está no ar. É, isso é verdade. Ela está no ar, então, ela está engajando a audiência para seguir com a audiência alta no ar. Talvez, para o filme, a gente tenha que pensar. Talvez, para a série, a gente possa pensar de uma outra forma. Mas é só um pouco. É, acho que faz sentido. Mas eu soltaria uma parte para testar, sabe? Do tipo, para saber o que a audiência vai gostar. Às vezes, uma coisa pode interessar mais as pessoas. Acho que tem que soltar coisas. A gente tem que ter muito protótipo de coisas. No audiovisório, a gente não consegue testar coisas. Mas é, de fato, guardaria boa parte das coisas mesmo. Então, voltando a falar de cartaz. É rede social, mas cartaz é uma coisa muito louca. Eu também falo assim, defendo pensar o cartaz, a imagem do filme, de desenvolvimento. Que cartaz é esse? Que imagem é essa? Pesquisar cartazes de filmes de referência do gênero. Essa coisa do comparativo também. Faria uma boa pesquisa, ver o que funciona. E eu faria variações de cartazes diferentes para público diferente. Um cartaz de festival de cinema ou um cartaz para sala de cinema. É que, às vezes, no lançamento, você não tem essa... Tipo, mandar um cartaz para um shopping, um cartaz para o espaço Itaú. Seria o ideal. Aí tem umas coisas muito interessantes que eu mapeei de cartaz e eu queria dividir com vocês. Os cartazes de filmes estão fadados a virar isso. Um monte de figurinha num streaming ou numa sala de cinema. Pensando que o resultado final dos filmes é isso, é muito interessante você pensar o seu cartaz junto de outros. Será que ele some? É uma coisa interessante de fazer como exercício. Quando é esse pensamento do tipo, as pessoas escolhem filmes pensando em streaming e sala de cinema quase também, só que menos exemplos. Mas olha que louco, se você for ver à distância, qual filme você consegue saber qual é o nome do filme? Louco, não é? Só o Future ali, ou um outro. Mas é curioso esse tipo de pensamento. Aqui é uma ideia para vocês fazerem depois, colocar seu castalho em perspectiva junto a outros cartazes, porque, às vezes, ele pode sumir do lado de outro. Você vai para a sala de cinema e depois uma plataforma, no Mubi, ele pode ir para aí. Aí tem um outro questionamento que eu achei maravilhoso. Não estou com o link, mas eu coloco depois do material. Quem é o adolescente alagoano que produz capas de séries de sucesso na Netflix? Essa história é sensacional. Ele está com 19 agora, mas ele está sendo contratado para fazer capa. Como ele aprendeu a fazer capa? Fazendo thumbnail de capa de YouTube. É muito louco. De novo, de novo, a gente vive em um ambiente de comunicação muito escasso de atenção. Então, as pessoas do YouTube aprenderam, qualquer criador de YouTube aprendeu durante muitos anos que a capa que ele põe no vídeo influi quanto dinheiro ele ganha. E, daí, ele fez uma capa que é pontual para aquele mercado. E acho que a gente tinha que aprender também com esse pensamento de YouTuber, de pensar. é uma loucura. Às vezes, tem uns cartazes lindos, mas você pode ir para uma estreia de festival, você faz os cartazes lindos, depois você pensa em uma capa que tem... E, aí, eu tenho um outro exemplo aqui. Olha que curioso. Isso aqui é um recorte do canal Adrenalina Freezone, que é um canal de filmes gratuitos de ação. E, olha, essa aqui é uma lógica aplicada de capa de vídeo de YouTube a uma cartaz, mais um thumbnail de filme. Olha que louco. feio, mas triste, que é escasso, mas alguma coisa a gente tem que aprender disso. Eu acho que é legal a gente ficar de olho nesse tipo de comunicação. Aqui, eu acho que é interessante ver, você tem elenco, principalmente pessoas, pessoas e frases. A pessoa quer olhar para alguém, reconhecer a pessoa e ler um título ou alguma coisa que diga algo sobre o filme. É tipo, a gente só tem esse ganchinho de ter a atenção das pessoas e é essa a realidade que a gente vive. é muito louco. Quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Tem um pesquisador inglês chamado Stephen Follows. Ele é um mestre e o papa de análise de dados no cinema. Eu fiz um curso com ele ano passado. É muito maluco, porque é muito conteúdo, mas ele fez uma coisa muito curiosa. Ele faz um tipo de estudos, ele tem, inclusive, para quem estiver fazendo filme de terror. Ele tem um dossiê de dados, de análise de filme de terror no mercado. Mas você vai sair do cartaz? Você vai sair do cartaz para outro assunto? Não, ainda é cartaz. Aí ele fez um estudo de... Quantos vamos ver? Ele diz os números aqui, quanto ele analisou. Deixa eu ver. Ele descobriu que existe um padrão em filmes de terror do mundo inteiro. Do mundo inteiro, não. Ele avalia mais filmes dos Estados Unidos e britânicos. Então, ele identificou seis padrões. Ele coletou dados, fez um... Não sei se ele usou alguma inteligência artificial primeiro para fazer uma análise do que tinha no cartaz e depois olho a olho. Então, é isso. Tem seis padrões de cartaz de filme de terror. E essa é muito curiosa, porque pode ser não criativa, mas, querendo ou não, as pessoas vão nos iguais. Elas acabam vendo. Então, tem o... Rostos Grandes. Aí tem, tipo, padrão 1. Aí padrão 2. Ele tem uma análise disso. É muito bom o blog dele. Eu aconselho... Ele tem um dossiê de filme de terror. Ele fez um estudo de muitos filmes de terror. Tem um livrinho em PDF que você pode pagar uma libra e baixar. Aí tem line-up, tipo, o elenco. Talvez, se fizer isso de outro gênero, você vai ter também. Aí tem, tipo, todos os personagens do filme. Aí você tem sinuetas, padrão 3. Isso é muito doido. aí padrão 4. Mulheres assustadas. Padrão. É, cadê? Não lembro o cartaz de psicose. Padrão 5. Um líder forte. É doido? Não, mulher assustada e o homem forte. Você tem uma mulher aqui? Talvez tenha aqui. Aí padrão 6. prédios. Do nada. Então, os filmes Bs aqui também. Aí padrão 7. Mão. É que doideira. Eu fiquei, tipo, não é maravilhoso que alguém teve esse tempo para fazer isso? Padrão 8. Olho. Gente, muito doido. Alguém tem filme de terror aí? Feito? O cartaz bate com algum desses padrões? É? Que doideira. Foi pensado? Caveira. É o padrão 9. E padrão 10. Formas. Eu acho que são... Ah, e ele tem padrões combinados também. Tem variação dos anteriores. É muito louco, como, tipo... É muito... Isso é assim, é um cinemão, um cinema bem mercadológico, mas é muito interessante. Porque esses códigos as pessoas decoram inconscientemente. O Zé falou sobre dois desafios. O primeiro é estilo, né? Assim, gente, é louco, porque senão depois você tem que ficar fazendo... Print do filme. Shot screen do filme, entendeu? Então, assim, shot screen do filme. Impossível, né? E quem... Não sei quem já licenciou o filme para a Netflix, por exemplo. Eu vou falar do exemplo do Cidade de Deus, 10 anos depois, que eu produzi e distribuí. O filme me trouxe o desafio do cartaz. Nós fizemos um cartaz, meu sócio é supermarqueteiro, que é diretor do filme, que é o Cavi Borges, todo mundo deve conhecer o cara. E aí, quando ele criou o cartaz, ele criou um cartaz com uma foto do filme original, né? E com o mesmo tipo de letra. Coca-Cola, ok? Tipografia. Você bate e você sabe que aquilo é Coca-Cola. Pode estar escrita outra coisa ali, mas a tipografia é Coca-Cola, certo? E aí eu falei, estou de saco cheio desse cartaz, sabe? Vamos fazer um cartaz criativo, mandamos para uma menina de Pernambuco, não sei o quê. Não teve jeito, a audiência escolheu aquele cartaz. E é muito doido isso, porque quando o Zé fala, podemos ter um cartaz para Barra e outro para Botafogo, né? eu já tomei bronca de programador. Ele fala, você não sabe fazer cartaz, não? Isso é horrível. Ele volta e pega o outro cartaz que o cara fez para o festival, por exemplo, entende? Então, assim, também tem uma escolha, né? De com quem a gente está trabalhando o filme. Super. Mas, quando a gente foi para a Netflix e a gente tem quatro licenciamentos com esse filme lá, quatro inovações de licenciamento, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Eles viraram para a gente e disseram assim, ah, a gente precisa, sei lá, de 30 também isso. E, de acordo com quem vai assistir ao filme, o algoritmo vai escolher um cartaz diferente. Ele vai testar em uma amostra pequena e depois ele vai disparar um modelo diferente. Então, isso volta para o estilo, você entende? Isso volta para a questão da audiência, para quem esse filme, com quem esse filme está dialogando, né? Isso volta para o histórico, que o Zé trouxe, com outros filmes que o seu filme dialoga. Super. É toda uma construção, assim, não é uma decisão assim, ah, eu quero um cartaz preto e branco, porque o meu filme, entendeu? Porque ficou bonito. A linguagem é muito doida. Exatamente, exatamente. E tem muito doido, porque o segundo cartaz de Cidade de Deus, dez anos depois, que foi um desenho muito bem feito para uma artista maravilhosa, o Cavio olha para mim e fala assim, as pessoas podem achar que é uma animação. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Loucura. Entende? É um documentário, mas as pessoas podem achar que é uma animação, porque o cartaz é um desenho. Então, assim, e essas peças são muito chaves, assim, para botar o filme no mercado. É só isso. Obrigada. Você fala isso, as pessoas são muito distraídas na internet, nas salas de cinema, você vê uma imagem, você nem sabe direito que imagem é aquela, você fala, você diz em cima que é o filme, se a pessoa pergunta de novo. Então, é isso, não confundir, não ter um desenho, por exemplo, que possa dizer, ah, não, não quero ver animação, não, mas não é animação. Isso é muito louco, de pensar, e a gente tem que ficar de olho nisso. Deixa eu ver aqui o que mais eu falo de cartaz. Oi, licença. Quem falou? Oi. Só complementando o que a Carla colocou, e eu não duvido muito, não sei se existe, mas eu não duvido muito que os cartazes, dentro dessa área multimidiática, que eles não vão ser interativos, como eu vi lá no Rio de Janeiro, quando a gente estava lá na Mostra Tibira, lá com o Cavi também, que eu fui na gráfica, que eu também monto, então eu fui na gráfica, imprimi algumas coisas, e tinha um quadro lá, desde presente, esse quadro do Spotify. Eu falei, ué, como é que é isso? A interatividade. Ué, mas como é que é? Aí tinha lá o quadro, e tinha um código, o QR Code, e aí você, através desse código, você inseria a playlist que você iria dar de presente para alguém. Então, essa pessoa acessava e estava ali, aquela playlist, como se fosse um CD, mas deu um quadro. Então, não duvido muito se os cartazes de cinema não vão estar com essa pegada. Imagina, que doideira, você dá um quadro e tem um QR Code que você deu o filme para a pessoa. De trazer o QR Code, por exemplo, do teaser do filme, do trailer do filme. Super. Não, acho que tem que ter. Mas que interessante isso. Você pode dar um filme de presente, você fala assim, é o filme que eu lembro de você, você dá um QR Code e você comprou o filme para sempre no iTunes, no Google Play, por exemplo. Uma ideia. E eu vou falar, só para falar de cartaz, leiam essa matéria depois, é super legal. Eu vou ver se eu coloco aqui no material o link, mas não está aqui. Mas é muito... O menino de 19 anos está fazendo... É muito fofa a história dele. Comprou o computador, tudo, e está sendo contratado para a Netflix. Agora eu quero falar de trailer, gente. Antes de chegar em rede social, eu tenho tanta coisa para falar. Gente, trailer mudou muito, mudou muito, 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 muito. Porque o trailer, hoje, vai para a internet, a internet mudou muito. Tinha uma coisa, as lendas urbanas do cinema, tinha um trailer que você chegava para fazer em rede social, o trailer tinha um black de início, aí tinha, por dois segundos, entrava num logo, depois dois segundos, entrava mais um logo, dez segundos, tinha só logo, nem tinha uma imagem de uma pessoa, e daí você chegava para fazer anúncio, não funcionava. Gente, hoje, trailer é assim. Eu vou mostrar um exemplo de trailer, mas é muito... Você tem que pensar a corte rápido. Importância dos primeiros segundos, qualquer rede social, YouTube, Facebook, Instagram, a pessoa está lá, dando scroll, você tem dois segundos para pegar a atenção dela. E daí, se o seu trailer funciona dois segundos, os primeiros dois segundos, ele vai funcionar, o anúncio vai ficar duas vezes mais barato, porque você vai mostrar para menos pessoas para o anúncio funcionar. Você vai gastar menos dinheiro porque ele está melhor montado. E sempre tem que ter um formato tradicional, 16 por 9, ou scope dentro do 16 por 9, e você tem um 9 por 16, porque a gente vê filme assim agora. Tem que enquadrar. Você fez um filme desse tamanho, um scope, e daí você vai ter que enquadrar ele aqui, senão ele não vai funcionar. É uma tristeza. Ou você vai colocar uma barra, mas é isso. Uma coisa é uma barrinha, e você vê a imagem bem pequenininha, outra coisa você vê o filme inteiro aqui. Mas, para mostrar de trailer, eu quero mostrar, para mim, eu tenho uns exemplos aqui, mas eu quero mostrar para mim um dos melhores exemplos de trailer, que é esse aqui. E eu quero fazer uma análise com vocês dele. Espera aí. É outra versão, geralmente mais curta. Eu queria que vocês identificassem o que tem específico nessa peça no trailer de Bacurau. A gente está sendo atacado. Que bom que você pode vir, minha filha. Sua fome. Faça o tempo inteiro para a gente recordar. Parece que ela saiu tudo. Doze motoqueiros de trilha indo para Bacurau. Devem estar por aí em dois minutos. Ó, o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não, não vi não. Por quê? O Rivaldo chegou com o caminhão-pipa todo furado de bala, cara. Os câmeras voltaram. Agora é engraçado, o povoado não está nem no mapa, né? Como não está no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não deixou no mapa e está sem sinal, né? A gente vai morrer. Estou aqui para a vida e a ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Lina. Mataram sete de ontem para hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. Esse mundo está em cima e em baixo. Nós estamos no contato agora. Não! Não! Pai, quem foi que fez isso? Eu vou colocar de novo... Você quer viver ou morrer? Eu assisti o trailer de vários outros países do Bacurau. Porque eu estava curioso nesse corte, assim. Mas acontece uma coisa aqui nos primeiros cinco segundos, ó. A gente está sendo atacado. Eu já sei o nome do filme, eu já sei que alguma coisa acontece. Tem um trailer antes do trailer. Isso... O Blockbuster faz muito isso, assim. É muito difícil fazer isso. Mas você vê rede social hoje, conteúdo do TikTok, de tipo, vamos ver um videozinho do TikTok e do Instagram. Vai ser assim, o videozinho vai ser, sei lá, eu vou cair, eu estou levando um monte de coisa, eu vou cair e vou derrubar tudo. A primeira imagem, eu... no chão meio rápido, vai acontecer alguma coisa. Depois você vê... É uma loucura isso. A gente está, tipo, virou ratinho no laboratório de atenção. Mas isso aqui, a pessoa já sabe o nome do filme em sete segundos. Os anúncios de YouTube no Google, eu pago depois dos primeiros 15 segundos que a pessoa assiste. Se ela assiste 14 e pula o anúncio, eu não paguei. Eu não gastei nenhum dinheiro. Aqui, em sete segundos, a pessoa já viu o nome do filme. Se a pessoa pular o anúncio, vamos dizer que esse filme foi anunciado, você não pagou nada e a pessoa já sabe sobre o que é o filme. É muito louco isso. O YouTube, você paga depois de 15 segundos só. Mas, olha só, outras coisas também que são importantes nesse trailer. Tem uma coisa que aconteceu na comunicação, não sei se é meio óbvio isso, mas é uma coisa assim, ano passado eu li uma matéria do New York Times falando assim, o meme agora é áudio. E daí eu fiquei assim, como o meme agora é áudio? E daí, se você pegar tudo que bombou de rede social desse tempo para cá, é musiquinha, do tipo, certeza que vai ter uma musiquinha que vocês já viram, aí tem tantas musiquinhas, mas, um exemplo, tinha aquele exemplo de TikTok, oh no, oh no, oh no, oh no, todo mundo conhece isso, o meme é áudio. E esse filme, o trailer tem alguma coisa, ele parece um clipão, é música atrás de música, é música muito boa, ele vem aqui depois, ele tem as cenas, ele começa aqui, mas aí, os momentos que ele empolga, ele tem sempre uma música, aí entra a música, ele é muito musicado, e hoje a atenção das pessoas se prende com músicas, é muito louco. Eita, o que eu fiz? O projeto, ah, o projeto acho que desligou, verdade. Não, eu vou no papo, enquanto isso. Duas coisas, então, o som, ele é mega importante, ou um adjetivo, impressionante, é muito louco, assim, a gente conta gota de informação, e é desse tamanho, desse tamanho na tela, tipo, duas palavras, e é muito pontual, a comunicação está muito bem feita aqui, mas, para mim, esse trailer é muito bem montado em cima de música, e músicas estão no filme, e muitas vezes, por exemplo, eu sei, tipo, às vezes você licencia uma música para o filme, e para o trailer é muito mais caro, né, mas, às vezes é isso, escolher outras músicas, tipo, de ter música que você possa usar na divulgação, porque a música embala, assim, é muito louco, e aqui, vamos ficar no áudio aqui, tem outra música aqui. Limão, tipo, começa a música, e a música ajuda o corte, assim, isso é uma coisa muito fundamental, assim, do trailer, deixa eu ver se volta o projetor para a gente mostrar mais coisas, deixa eu ver o que eu posso falar aqui, enquanto não volta, vocês já tinham reparado isso no trailer de Bacurau? quando eu vi, eu falei, nossa, olha essa montagem, o Matheus, mas eu sou tão ruim de sobrenome ultimamente, é o Matheus lá do Recife, diretor também, ele que montou esse trailer, ele tem montado trailers muito bons, oi? Matheus Farias, assim, é muito, muito bem montado, mas é isso, pontualmente, música, e essa montagem, esse trailer antes do trailer, eu fiquei assim, mas assim, é difícil fazer isso assim, é difícil montar esse trailer, eu vou mostrar alguns trailers que a gente viu, tem, deixa eu ver aqui, qual trailer tem aqui, mas tem um filme que a gente já trabalhou, que é o Curta Jornada das Noites Adentro, que eu acho que ele tem um lance da música conduzindo também o trailer, que eu gosto bastante, deixa eu ver se volta, aí quero mostrar um outro aqui do Sócrates, deixa eu ver se eu pulo uma parte aqui enquanto a gente volta, uma outra coisa que funciona, que a gente tem que pensar muito, são trechos do filme, que a gente pode usar em rede social, assim, tem uma vez, acho que alguém comentou, tipo, eu tinha cortado um monte de trechos do filme, eu falei, nossa, a pessoa vai ver o filme inteiro no Instagram, eu falei, é tipo isso, mas é para provocar o interesse, é muito louco, às vezes você mostra muito spoiler do filme antes, mas você tem que convencer as pessoas, às vezes você convence, quantas vezes você vai ver um filme, tipo Barbie, Barbie eu não vi ainda, mas é outro filme, você vai ver e fala, nossa, já vi o filme quase inteiro ali, já vi as cenas principais, você fala, foi aqui que acontece aquela cena e tal, acho isso muito, muito importante pensar que a gente também tem que cortar trechos do filme que funcionam sozinho como cenas, que é uma coisa da rede social, ela tem muito essa coisa de, é um trechinho de vídeo que funciona sozinho, e daí eu tenho uns exemplos maravilhosos para mostrar, Coutinho bombando no TikTok, por exemplo, tem um, e cinema marginal também bombando no TikTok, curiosamente, quer falar? É, enquanto o projetor não volta, é assim, eu comecei a fazer os meus trailers fora do Brasil, o Cidade de Deus foi um que eu fiz fora, com boi de sal e açúcar, e assim, ah, fez com grandes caras, não, assim, os americanos nascem pensando em trailers, sabe assim? Quem é montador nasce pensando em trailers, e eu não conseguia localizar muito aqui no Brasil que não fosse Globofilme nessa época, assim, quem fazia os trailers Globofilme, e aí, era uma coisa muito mais voltada para a questão do ritmo do que para o target, porque é muito difícil botar uma pessoa de outro país para entender o target brasileiro. E Ritmo, por exemplo, Comboio de Sal e Açúcar é um filme moçambicano, com produção majoritária de Portugal, então, foi Portugal que produziu o material de divulgação dele. Na hora que ele bateu para o Brasil, na nossa distribuidora, eu falei, o ritmo do trailer dos portugueses é um, e nós temos uma sensibilidade muito mais voltada para o cinema americano do que para o cinema europeu no trailer. Bacurau é um ritmo de trailer americano. É super americano. E aí, vamos fazer esse corte com os caras, sabe como? Então, eu contratava um cara de Atlanta para fazer os trailers para mim. Mas, depois que eu vi Boineon, eu acho que o trailer de Boineon é um estudo de caso maravilhoso, que é Demovisión, eu achei que o trailer iria focar na Nieve, por exemplo, sabe como? Eu achava que o target do filme era feminino, era para mulheres Boineon, assim, cara, e a Nieve quase não aparece no trailer, o trailer muito focado no Carré. E aí, eu falei, caramba, já tem desenho de target aqui para o trailer. E eu tenho tentado fazer isso, assim, os dois últimos trailers que o Zé vai mostrar foram trailers que uma galera de São Paulo fez para a gente. Eu tenho tentado conversar isso com os montadores de trailer, de que a gente fez um desenho de target e que o trailer poderia montar, mostrar mais esse ator ou mostrar mais essa cena, principalmente na ficção, sabe? Para poder acompanhar o desenho de target, mas as pessoas ainda estão muito viciadas no ritmo. Por exemplo, eu acho o trailer de Bacurau hoje, ele estaria longo. Ele é longo. Dois minutos. É verdade, está longo mesmo. A gente poderia trabalhar, eu digo principalmente para a rede, porque nem todo mundo fica dois minutos parado no mesmo conteúdo na rede social. Difícil. De poder puxar o target do filme mais e mostrar mais os atores e cenas que o desenho de target estaria batendo. É só um toque. Super. Quer falar? Acho que o microfone. Acho que é por causa da gravação. Dentro dessa coisa dos trailers, eu estava me perguntando aqui se aqui no mercado brasileiro a gente ainda tem muita coisa de manipulação, no sentido em tirar uma coisa de contexto. Por exemplo, em filmes hollywoodianos a gente vê muito isso, tipo, o Vingadores da Vida, por exemplo. Eles colocam cenas que não estão no filme, de fato, mas que gera essa coisa do engajamento e tudo. você vê isso dentro do mercado brasileiro, dessa coisa de tirar de contexto? Você tem exemplos disso, se de fato funciona? Não, na verdade, eu não vejo muito, não. Já vi música que está no trailer e não está no filme, por exemplo, que saiu a cena, mas a música é boa. Acho que foi mais perto disso, mas nos programas que eu participei não vi. Mas é interessante isso. Às vezes, você leva o trailer para outro lado, o que é isso? Depois que a pessoa pagou o ingresso, ela já vendeu o filme, é muito louco, mas não tenho casos, não. E achei interessante até de pensar isso, não tinha pensado, não. Eu não lembro mais do trailer agora, vamos ver junto. Mas esse filme, ele é um filme sobre samba, e eu acho engraçado como o samba acompanha o filme, também como música. Eu estou mostrando essa peça, mas acho que a peça curta é menor, mas vai ser essa aqui que eu separei agora, não vou ver a outra. Vamos ver. da periferia da dona de justiça e da treino e da morada, tudo se me disse que a bancada via, na turma, que entreta a barra estocada. Generalizável foi a correria, pois, e terça troca que está condenada, juro, se pudesse, erradicaria, toda violência de toda quebrada, e não de foda, camarada. Só após seis horas pintou a polícia que está com a polícia e transição de na porta que coisa absurda, mas não que me diz que eu tremei da fulana e me derra na porta que você já tem vida com a palha, menina. Alô, alô, que é uma cidade? Dia bonito, dia bacana, dia legal. A história política agora já é tarde, pois Inês já é morta, Inês já é morta, dia queima, doido de Deus. Se Inês já é morta, dia queima, doido de Deus. Ah, mas eu vou mexendo, porque eu escrevo de primeira. Boeira. E agora poeta. O que é a parte espiritual? Tô devendo. Você tá devendo a pensão? Não, ué. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, pode. Gosta aí. Vai, vai. Vai. Parece um clipe musical, né? Cristiano Amaral montou. Eu acho muito interessante que o filme sobre samba, e ele é tão guiado pela música, acho ele tão gostoso de ver, acho um experimento interessante de pensar os filmes mais musicados, essa coisa do ritmo da música. Deixa eu ver aqui se eu vou mostrar outro trailer ou eu vou para o outro conteúdo aqui. Mas é isso, gente, essa coisa do tempo inicial. Ah, tá. Eu vou ver se eu vou mostrar outro conteúdo, vou voltar de trailer, porque eu estou vendo a hora aqui e eu tenho umas coisas para mostrar. Eu estou muito me questionando o que é rede social para filme, o que é conteúdo para filme, e eu estava no TikTok e eu tomei um susto com o conteúdo que eu vi, assim, um filme semi-amador, super viralizado no TikTok, e eu fiquei, tipo, por que eu não estou fazendo isso, assim, é uma divisão com vocês, assim, eu quero mostrar o que um perfil está fazendo aqui. Cadê esse? Instagram. TikTok exemplos de filmes, cinefilia. Ah, meu Deus, já vai ser isso aqui. Isso aqui é um post de um filme no TikTok. O TikTok vai abrir uma caixinha aqui para eu... Só isso. Não sei nada sobre o filme. Daí eu fiquei... Achei curioso. Daí eu fui ver... Acho que é o diretor do filme. Esse aqui é o perfil que ele posta coisas do filme. E daí a gente vai ver os números, assim, é meio chocante. 300 mil curtidas orgânicas. Aí os números de visualização dos vídeos. 30 mil, 736 mil, 10 mil, 368 mil visualizações orgânicas. E daí o que é o conteúdo? Olha isso. É um post de TikTok. O que é que você perguntou? Não, não. Eles fizeram esse filme meio amador, assim, tá. Eles estão... Eu não assisti o filme. Eles estão vendendo o filme no Vimeo. Mas é isso. Desde, tipo, como eu produzi um longa-metragem 100% independente. Daí, tipo, eu não sei o quanto que isso gerou. Em 2020, durante a pandemia, decidiu escrever um roteiro que eu já tinha na minha cabeça há muito tempo. Após duas semanas, o roteiro estava pronto. Começamos a montar uma equipe e elenco. A equipe foi sendo formada por gente que conhecíamos da Faculdade de Cinema e outras pessoas que foram aparecendo através de chamadas que fizemos por redes sociais. Enquanto o elenco, por incrível que pareça, tivemos muitas pessoas interessadas. Recebemos uma quantidade imensa de vídeos. E depois de escolher alguns, fizemos uma série de testes. Até que conseguimos fechar todos os personagens. O roteiro e toda a produção foi pensada para conseguimos encaixar o filme em poucas diárias e utilizar o máximo que pudéssemos de cenários naturais. Por isso, a escolha pela cidade de Andrelândia, em Minas Gerais. Que é a cidade da minha família, que eu conheço muito bem e que poderemos usar muitas locações sem custo. A casa onde o protagonista mora, por exemplo, é a casa da minha bisavó e onde parte da equipe ficou hospedada. Em outubro, fomos fazer a visita técnica para decidir o que e onde filmar. E como podem ver... Eu vou abrir outro vídeo também, para a gente ver que esse aí está meio... Mas olha que louco, esse é um perfil que ele está postando, o filme que ele está fazendo. Aqui ele está dizendo como fez o filme, o roteiro. Mas assim, eu estou muito chocado ainda que isso aqui tem quase um milhão de visualizações. É um post com uma musiquinha, sempre música. Você investiu todo o seu dinheiro para produzir um filme longa-metragem. e as imagens do filme. Tem 700 mil visualizações disso, orgânico, no TikTok. Doideira. Rapidinho. Oi. Boa pergunta. Acho que vou repetir a pergunta, vai ficar gravado. Como que a gente mede o impacto dessa ação no consumo real do filme? Eu estou pensando em, sei lá, fazer uma entrevista com eles, perguntar quanto que rendeu. Ele tem o filme... Cadê esse aqui? Aqui o filme. Ele está vendendo o filme no Vimeo. Eu não sei o quanto que... Assistindo o Vimeo, aí você faz aqui e você aluga o filme online. Claro que é muito específico, mas a comunicação, ela é assim, a comunicação da era TikTok. Porque é um trechinho do filme, ele está colocando quase o diretor como personagem, porque no perfil... Aliás, é o perfil dele, mas ele posta uma cena do filme, e lá, ponto de vista de eu fazendo o filme com o meu dinheiro. E daí ele está alugando o filme aqui por 99 centavos de dólar. No Vimeo, assim. Não sei. Eu acho que eu até vou mandar um oi, assim. Você falou... Ah, tá. Esse aqui, ó. Eu vou... Depois eu posso sistematizar esse Murilo aqui. Só que, assim, eu estou muito chocado com a comunicação, assim. Porque a gente fica pensando... Cinema, a gente já pensava... Destaque para crítica, uma coisa super bem cuidada, imagem bem cuidada. E daí eu fui ver outros conteúdos de cinefilia no TikTok. E daí... E daí, assim, ninguém... Isso é conteúdo... Não é oficial, é produzido por fã. Só que, assim, música de outros... Música que não tem nada a ver com o filme, assim, é meio engraçado. Só que isso funciona. Aqui. Isso aqui é uma sequência de fotos. Peraí, deixa eu voltar para vocês continuarem. Acompanhando. Cinema para quem se sente perdido na vida. Vocês entenderam isso aqui? O que aconteceu aqui? São fotos. Ela falou... Ela fez uma coduradoria de filme aqui. Cinema para quem se sente perdido na vida. Deu para quem é isso aqui? Hã? É público. Aí ela foi lá, tirou o print do Letterboxd e fez a curadoria dela aqui. E isso... Quando eu abro assim, não diz as visualizações. Mas aqui tem 22 mil curtidas orgânicas de curadoria de filme. São um tipo de linguagem. Eu estou muito me questionando para onde a gente vai de rede social. De, tipo, fazer coisas... Até depois a gente continua numa reunião. Mas olha isso aqui do Amarelo Manga. Não, do Que Horas Ela Volta. Não tem nada a ver com o Que Horas Ela Volta, o filme. E minha mãe? Cadê? Sua mãe está trabalhando, amor. O que horas ela volta? Do nada essa música, não é de lugar nenhum. Um monte de imagens. Um monte de imagens. Funciona. As pessoas falam. Aí a gente pode até ver os comentários aqui. Olha que legal. Eu vi esse filme na escola quando a gente estava no ensino médio e achou que a gente devia dar mais valor ao cinema brasileiro. Mas, assim, não sei se vocês acham isso curioso, mas, assim, a gente sempre fez muito conteúdo, muito certinho, de rede social. Olha esse aqui, que legal. Cadê o som? Quero mostrar. E eu quero saber o que vocês acham disso aqui também. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse aqui já foi. É esse aqui, acho. Que filme é esse que as pessoas estão vendendo? Então, mas é isso que está funcionando, de comunicar principalmente para o público mais jovem. E daí é isso. Eu estou muito em crise. Que conteúdo eu estou fazendo de rede social? Eu devia estar fazendo esses edits. Só que, se eu posto isso, eu chego esse produto, olha que legal o que a gente fez. A pessoa não vai querer. Só que tem que fazer isso off. Fazer assim, a campanha está indo muito bem. Lá na Deep Web do TikTok, postando os vídeos para ver se viraliza. Não sei. O que vocês acham disso? Vocês têm algum comentário a fazer dessa linguagem com o cinema? Não? Então, eu vou seguir para mais coisas aqui do TikTok. que é... Ah, e um belo dia... Eu vou entrar um pouco em TikTok. Acho que tem bastante coisa para falar de rede social. Depois eu vou mandar essa apresentação para vocês. Tem outras coisas aqui. Alguém quer falar? Não entendi. Não. Então, um belo dia, eu estava no TikTok navegando e, de repente, me brotou uma cena de um filme do Carlos Achenbach. Eu falei, que interessante. Eu falei, muito de visualização. E daí eu fui ver o nome do perfil, chamava o rolo de acetato do lixo e é um cara que ele pega trechos de filmes dos anos 60, 70 e 80, corta os trechos de um jeito muito esquisito. Eu vou pôr um trecho assim, que não é um corte daqui para cá. Tipo, você tem dois personagens em cena, um fala, aí a câmera corre para o outro para enquadrar. Deixa eu ver se eu acho um exemplo. Agora, não está viralizando tanto assim, mas aí você tinha trechos de cinema brasileiro antigo aqui. Deixa eu ver se eu pego um trecho aqui. que tem bastante visualização. Aqui eu estou vendo as visualizações. Aqui, 25 mil visualizações, mas acho que tem os maiores. Deixa eu só achar aqui. Esse trecho aqui. Ah, esse trecho. 144 mil visualizações orgânicas. Eu não perdoe, eu não perdoe nunca. Alguma maldade? Pior que maldade. Diz. Começou na primeira noite. Ele se levantou, saiu do quarto, para fazer sabe o quê? Lavar as mãos. Mas isso... Ah, você acha pouco? Lavava as mãos como se tivesse nojo de mim. Durante toda a lua de mel foi a mesma coisa. Lava-se para mim e me chamava de fria. Fria. Coitada. Sou fria. Sou. Você é um espetáculo. Vou pausar aqui para a gente mostrar outro. Eu lembro quando eu vi isso aqui, eu ficava assim, gente, podia ser o TikTok da Cinemateca, né? Aí as pessoas via... É filme? Qual o nome? Aí as pessoas vão aqui, ó. Tentando entender o que está rolando. Mas eu achei isso muito interessante também como uma cultura, um tipo de filme específico de uma época que as pessoas às vezes não conheciam. E aí vira a cena... O que viraliza em rede social hoje? Coisas que são legais e são curtas. E daí você pega uma cena que às vezes funciona maravilhosamente bem nesse contexto. Deixa eu ver aqui. Tem uma do Coutinho que é ótima. Gente, sério. Oi? É isso. Não, assim, essa cena do Coutinho tem quatro milhões de visualizações nesse perfil. E a gente vai ver o porquê. Aí a primeira vez com o meu primeiro programa foi muito legal. Como é que é a primeira vez? Primeiro, meu primeiro programa. Foi muito legal porque... Assim, foi legal porque quando eu peguei aquele dinheiro eu fiquei desesperada. Eu nunca tinha pegado aquele dinheiro. Era o quê? Foi 150 reais. Mas pra mim aquilo foi tudo. Nossa, 150 reais, eu trabalho um mês pra ganhar isso. Eu trabalhava, eu ganhava 136. Falei, nossa. Aí eu falei com a minha filha, foi um bom do shopping. Ai, gente, comi o meu dinheiro todo no McDonald's, sorvete. Ai, muito bom. Muito bom. Hoje eu não tenho coragem de fazer isso, não. Tá, é doido. Mas aquele dia foi muito bom. De gastar 150 reais no McDonald's, não tá louco. Hoje eu não faço, não. Mas aquele dia, pra mim, foi igual uma criança quando ganha um brinquedo que mais quer. Ai, eu comi muito. É maravilhoso, né? E é uma cena que funciona por ela, assim. Aí você não sabe se as pessoas vão querer vão querer assistir o filme, assim, do tipo, o que coaching achar disso, né? Pode ser que ninguém nunca mais veja o filme, mas é muito curioso que uma cena de um filme dele tenha, vá pro TikTok, 4 milhões de visualizações orgânicas, assim, sem nenhum incentivo. Tinha um outro trecho aqui, também tinha 2 milhões e meio. Esse aqui identificado já. Você é professora? Sim. De inglês, né? É porque eu morei 8 anos em New Orleans. Por que você mora lá? Porque minha mãe era do consulado. Trabalhava no consulado? Sim. Você vive aqui com um gato? Como é que é? É, eu moro sozinha com 3 gatinhas. Eu tenho problemas de neurose e de sociofobia e a aglomeração típica do vai e vem em Copacabana faz com que eu chegue em casa muito estressada, né? Multidão, essa coisa. É, porque eu não sei se são pessoas demais ou calçadas muito estreitas ou se é uma fusão desagradável dos dois elementos. Eu sei que pode ser feio, tá? Feio. Mas eu, muitas vezes, fico contente quando eu subo e desço no elevador sozinha. Não porque eu não vou perder tempo parando no andar, mas porque eu sei que eu não vou ter que ver e nem ser vista. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que que a gente conversa se não olha pra mim? Não porque o que eu esteja dizendo não tem a veracidade, mas porque eu não sei se eu tenho autoconfiança pra encará-lo sem talvez caguejar ou piscar compulsivamente. Na tristeza também sem olhar no meio de lado. Exatamente. Eu tenho esse problema. Eu só forço a barra quando, por exemplo, eu vou a uma entrevista de trabalho ou elas acham que você está mentindo. Você está me olhando nos olhos? Então, você teme, você deve. E como eu não estou temendo nem devendo. Aqui eu não estou devendo, mas eu estou temendo. Temendo? É, claro. Você acha que o fator que impulsiona a pessoa a não ter o tete-a-tete é o quê? É o medo. É muito doido isso. Fico pensando assim, a gente não faz TikTok, a gente está fazendo filme, cinema, mas, de alguma forma, a nossa comunicação, a mídia é isso. Eu fico pensando o quanto que a gente na nossa comunicação se aproxima disso. Aquele exemplo do Amarelo Manga, aquilo foi muito chocante quando eu vi assim. Eu acho que é uma coisa mais... É isso, criou ali um outro filme, um outro edit, mas, tipo, se funcionar para vender o filme, a pessoa vai lá ver e sai chorando depois de ver o Amarelo Manga, achando que é um negócio feliz. Mas, eu acho isso muito maluco o que está acontecendo assim. Principalmente quando eu mostrei esse exemplo desse filme amador, quando eu vi, falei, 700 mil visualizações do cara falando só isso com a musiquinha. É isso, vou ter que fazer, a gente vai ter que ter um monte de musiquinha no filme para a gente fazer sucesso, gente, é muito louco. Zé, mas acho que a pergunta dele era sobre qual o resultado disso em bilheteria, não era? Super. Não, então, não sei ainda. Eu acho que essa questão da internet converter em outra mídia, por exemplo, tem muito influenciador que não vende ou vai vender um produto, ter... É isso, a influência está sendo muito questionada. É isso, isso aqui, não sei se as pessoas vão descobrir quem é Coutinho, qual a porcentagem disso, não sei como tem como investigar. Mas, é isso, o momento é de muitas indagações, porque os filmes não estão fazendo público em sala de cinema, a gente não consegue o tempo de fazer ou gerar conversa, e aqui me abriu um olho do tipo essa comunicação tradicional de filme, mesmo em rede social, que é uma comunicação mais livre, que a gente brinca mais, ela é muito classuda para a internet, para a linguagem da internet. Acho que a gente tinha que esculachar um pouco mais. Só que é isso, o cinema é muito sério de alguma forma, acho que essa coisa de colocar a arte num lugar muito sério, daí tem diretores que você fala assim, vai fazer uma loucurinha aqui, você está maluco, você está louco, o filme é tipo... E é isso, e eu acho que assim, o cinema não é TikTok, mas é muito louco, como uma cena descolada do filme do Coutinho, que é tipo, cara, é um entrevistador, vira 4 milhões de TikTok, e ali tem cinema dele, porque está só uma entrevista, mas ela fala assim, hoje não tenho coragem de fazer isso, se não fosse um entrevistador, isso o quê? Ah, gastar 150 reais no McDonald's, ali deu um ponto, deu um turn point de virar para o humor, e falar que tem o cinema do Coutinho ali, mas isso ali não é o filme do Coutinho, mas as pessoas vão ver o filme do Coutinho ou só vão ver essa entrevista? Não sei. O que vocês acham sobre tudo isso? Eu vou dar um pouco do retorno daqui, só posso falar do meu lugar. O exibidor não acredita muito, entende? Eu falo, olha, eu estou com um filme que está com, sei lá, quando ficar de visualização no YouTube e tal, esse não é o argumento para o exibidor. Ele fala, daí a pessoa sai de casa, paga 45 reais para entrar na sala de cinema, é outro papo. Ainda mais porque muita gente fica esperando o filme entrar em outras plataformas. Mas, anyway, eu acho que a boa campanha vai impulsionar, sim, para o público ir. O trailer é fundamental, as outras peças são fundamentais, partes de filme. A gente ainda não tem TikTok, o nosso próximo passo é fazer TikTok da Livres. Mas, para as outras, eu acho que para as outras telas, é legal. Assim, você já consegue convencer licenciador, entende? Porque você pode virar uma trend. Então, você consegue, sim, usar esse argumento para outras telas que não sejam cinema. Para o exibidor, eu acho que ele é um pouco mais tradicional. É, sala de cinema é bem mais tradicional. Você quer falar? Eu venho muito ao Cine Brasília, é um, dois, não é? E, às vezes, eu assisto alguns filmes aqui, inclusive nacionais, maravilhosos, que não têm alcance nenhum. Não tem? Tem mais alcance nas discussões de cinéfilos no Facebook do que no público. Super. É uma pena isso. A gente ficou super chateado. Eu assisti um filme, eu não vou lembrar também como você é o diretor, agora, mas foi uma discussão grande que eu tive com umas pessoas no Facebook, porque foi um professor lá da USP, que eu conheço muito, que é amicíssimo desse diretor. e o filme chegou aqui no Cine Brasília sem uma tradução de uma parte, que ele tinha uma parte na Alemanha sem menor tradução. O diretor nem sabia. Nossa. Eu falei, olha, eu achei que se perdeu porque eu não entendi. Ele falou, mas não tinha tradução, não. Então, assim, foi tão pouca repercussão que ele nem sabia como chegou aqui. Nossa. Então, assim, é uma pena. Teve outro filme, há pouco tempo, que eu assisti As Filhas da Rainha, maravilhoso, um filme maravilhoso, um projeto histórico perfeito da diretora. Não sei se não tivesse feito, será que uma filmagem no TikTok? Talvez sim, talvez não. Uma trente com aquelas rainhas, não sei. A gente não... Eu entendo. Eu acho que o distribuidor tem que abrir um pouquinho também. Sim. Um pouquinho ou mais. Ele não está ganhando dinheiro também. É, porque eu acho que está faltando isso. Isso. que você está falando. Claro que nem comparar com Barbie, etc. Mas, assim, a gente fica... A gente é o tempo todo bombardeado, não é tanto, mas é o tempo todo. E os filmes não conseguem, a não ser as pessoas que gostam, o cinéfono está todo certo. Mas quem não é? E o público jovem? Você se incomoda a gente estender mais uns dez minutinhos? Está chegando ao final. Você quer falar mais alguma coisa? Ah, está. Não, então, tem uma coisa muito curiosa. Eu acho que o jovem ainda não... É muito jovem, mas, porém, muito... O alcance dele é uma coisa incrível. É como você falou, é um estudo de comunicação que tem que ser feito com profundidade. Super. Porque ele está alcançando públicos que a gente... É como você falou, absurdos. É isso, quatro milhões. Ficou muito pouca coisa. Não, exato. Não, é muito curioso você falar isso. Ficou chocada também com isso, quando eu vejo isso. Eu também e dividi com vocês. Mas eu ia falar, o Wes Anderson, ele é um diretor que virou uma estética. Tipo, tinha uns Instagrams... Vocês viram uma trend do Wes Anderson nas redes, assim, que as pessoas remontavam supostas cenas de um filme dele com a estética dele? Aí o Olhar de Cinema de Curitiba fez também. Deixa eu ver se eu acho. Ai, meu Deus, cadê aí? Eu não dei o nome para as coisas aqui. Ô, gente. Um minutinho aqui, deixa eu ver. Será que é isso aqui? Não, não é isso. Não sei se vocês viram isso que eu falei do... do Wes Anderson. Alguém viu uma trend do Wes Anderson? Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha separado... O Olhar de Cinema fez uma brincadeira com... com a galera vi... Deixa eu ver se é isso aqui. É. Eu acho que eu tinha separado os zinques. É. Era essa trend aqui. a gente vai ter que ver duas vezes porque ele dava o som... É isso. A estrada forma começa tocando as coisas. Mas era para a galera ir para o festival na estética da trend. rádio. A gente vai ver essa renda e essa em também... Basicamente, rolou essa trend com essa música, as pessoas reproduziam o Senna sempre com uma cor, estilizada, nem necessariamente as cores do filme dele, mas eu achei isso tão interessante, como outra coisa do comportamento cinema, que o cinema, quando ele vira aesthetic, essa linguagem de rede social, ele vira outra coisa. Daí, por exemplo, quando você pega as redes sociais do Mubi Brasil, eu peguei um aplicativo que chama Fanpage Karma, que você coloca um monte de redes sociais e ele faz uma análise. Fiquei chocado com o nível de engajamento. Não tem outro perfil de cinema que tenha tanto engajamento quanto o Mubi Brasil. E aí, o que tem lá? É muito curioso, eles pegam essa coisa da cinefilia e vão para um lance muito estético. Deixa eu ver se eu separei também os conteúdos aqui do Mubi. Cara, é uma lição de rede social o Mubi Brasil. Mas, assim, eles têm milhões de produtos. Mas é muito simples, é um texto simples. É tipo isso, seis mil curtidas. Mas eles pegaram o lance de uma cinefilia plástica, o negócio é para ser estético. E daí pega a galera jovem. Do tipo, você entra numa vibe que é outra vibe. Só se morre de amor no cinema. Tanto de gente curtindo. Mas aí eles têm outros truques também. Eles pegam... Deixa eu ver. Sempre tem um ator numa foto mais sensual. Sensual, assim, mas sem camisa, por exemplo. Eu fico, tipo... Isso aqui aumenta o engajamento. Eu falei, gente, é isso, né? Tem que postar um pouco de filme, um pouco de biscoito dos atores. É um pouco de filme. Mas isso aumentou o engajamento deles. Aí eles lotam a cinemateca. Eu vi outro post do dia do Harrison Ford. Falei que era do Harrison Ford. Deixa eu ver se é esse. E eu falei assim, nossa. Não, não é esse também. Mas esse aqui, ó. Não, era outro post. Mas é que ele está sem camisa. Deixa eu ver. Vamos ver. Biscoito, para gerar like. Daí o trailer que você posta, as pessoas vão ver, porque o Instagram entende que você é o conteúdo. É isso. Atores sem camisa de sunga. Aí o povo embaixo. Gente, boa demais. É isso. É entrar nas brincadeiras. Muito mais gato hoje em dia. É que engraçado. É sempre uns atores, tipo, uma coisa bonita. Às vezes tem umas coisas mais sensuais até. Não é sensual, né? Mas é uma pessoa sem camisa. E aí eles usam isso junto com um trecho de filme. E ele conseguiu construir uma estética. Porque hoje tem um festival do Mubi São Paulo. Lota a Cinemateca para ver. Porque virou uma marca também. Virou um brand. Daí você quer ter a sacolinha do Mubi. Aí tem o perfil Hulk Cinéfilo. Vocês já viram também no Instagram e no Twitter. Aí o Hulk Cinéfilo fala vendi uma sacolinha do Mubi por R$ 500,00 para um hipster paulista. Você fala, gente, virou todo o universo. E aí funciona. Essa galera toda está no universo. Gente, é toda uma subcultura de cinefilia jovem a partir de uma estética que o Mubi criou. Mas é isso. Eles têm umas coisas maravilhosas para falar. Eles têm cinco, seis posts por dia no Instagram. É loucura. E daí eu fiz análise dos outros Instagrams. É um conteúdo que é replicado mundialmente. Eles têm o perfil da França, da América Latina, da língua inglesa. Uma mesma pessoa produz boa parte dos conteúdos. Eles só replicam e localizam para um país diferente. Mas isso aqui é uma coisa de se investigar. Ficar de olho também como o Mubi se comunica. Acho que aqui é muito bom como fazem. E essa estética do TikTok. Gente, eu coloquei mais coisas na apresentação que não deu tempo de falar. E eu vou ver com... Vocês escreveram, do tipo, para participar? Ah, então tem o e-mail de todo mundo. Depois eu só vou dar uma remodelada, mas vou fazer isso na segunda também. Até a segunda. E daí eu vou mandar para a produção enviar para vocês. Tem uns links também para vocês estudarem. Mas eu queria uma conversa final. Vocês querem fazer algum comentário? Você quer falar? Eu queria fazer duas perguntas. Eu sou o Pedro. Primeiro, obrigado pela sua apresentação. A primeira pergunta é sobre o papel do crowdfunding para esquentar até o lançamento do filme. Além de, obviamente, ser uma fonte de recurso, de colocar isso para jogo, se você tem análise disso, experiências para compartilhar, do impacto disso na difusão do filme depois. E a outra é sobre em que momento mobilizar algumas figuras públicas que têm relação com o filme. No caso do nosso documentário, tem algumas figuras públicas que têm ligação com a causa, que poderiam falar. É legal isso antes ou depois que o filme está nas salas para dizer vai ver agora, ou é antes para as pessoas conhecerem. Em que momento, em uma linha do tempo, e pensando em manter sempre um crescimento e uma constante do engajamento nas redes e de difusão, onde é mais interessante ter esses recursos? Se é antes ou durante a exibição e o impacto disso até na distribuição e continuidade do filme em cartaz. Vou falar primeiro das figuras públicas, que acho que eu tenho mais claro. Eu acho, por exemplo, que a pessoa tinha que sentir parte do filme. Às vezes, convidar a pessoa para ver o primeiro corte do filme. E ver o que ela acha. Porque, às vezes, principalmente quando é uma causa, uma questão que você pode saber bastante. Mas é legal, às vezes, você pode não estar sabendo de alguma coisa ou passou alguma coisa que podia ser diferente. Mas essa coisa de ter embaixadores, eu acho bem legal. Mas eu acho que a pessoa tem que sentir parte. Ela tem que sentir que a opinião dela é importante para você, por exemplo. Então, às vezes, é uma pequena recepção. Chamar cinco pessoas para mostrar um primeiro corte, talvez não, porque é muito longo. Mas um terceiro corte. E eu vi, assim, do tipo... Faz uma mesa, sabe? Essa coisa de receber as pessoas mesmo. Acho que a Taturana faz... Oi? Eu acho que depois. Mas eu acho que vai ser natural. A pessoa tem que sentir parte, saca? Você não vai pedir para ela fazer alguma coisa. Tipo, depois... Você não vai... Ah, eu queria convidar para você ver o filme, para você participar. Se você mostra o primeiro corte, você faz um brante, assim, de domingo, faz, gera uma conversa, sabe? Ali cria um outro clima, assim. Eu acho que essa coisa tem que se envolver antes mesmo. A pessoa tem que sentir parte. E daí é isso. A pessoa... Ah, não, conheço fulano, abre uma porta ali. Daí... Ah, não, tem que falar com o ciclano, assim. Porque se a pessoa se sente parte, acho que você vem colaborar com o filme, vem naturalmente. Você pode fazer um pedido depois, se a pessoa não foi lá sozinha e falou... Ah, quero ajudar e tal. Mas eu acho que isso tem que começar bem antes, assim. Não dá tempo no lançamento. É muito corrido. Então, se você mostra... Tipo, um terceiro corte. Chama para ver o corte. Fala que é mais longo mesmo. Mas só que faz isso gostoso, assim. Eu falo assim... Você oferece um café, um bolinho, uma coisa vira uma outra coisa, assim. Vira um aconchego, assim. Acho que tem que ter um pouco disso. Porque é difícil ter esse tempo no lançamento. As coisas são muito rápidas. Então, você mostrar o filme e ouvir a pessoa, tipo, olha, o que você acha disso? Queria saber. E eu acho que dá um pouco... Ela percebe um pouco de importância que ela tem naquele movimento, assim. Ela sente parte. Agora, sobre crowdfunding, eu tenho pouca experiência, assim, de fazer projetos com crowdfunding. Eu acho muito interessante, principalmente... Mas eu vi filmes, né? Eu acho que exibitem muito isso. Mas eu acho muito curioso como os podcasts fazem... Às vezes fazem uma assinatura, né? A pessoa... É um projeto contínuo. E a pessoa consegue, sei lá, mil pessoas dando dez reais por mês. Eu falo, gente, mil pessoas dando dez mil reais de um projeto? Você paga uma parte da equipe. E eu acho que é legal a gente pensar, assim. A grande questão dos filmes... Que, às vezes, por exemplo, é mais fácil você pegar algum universo que já tem uma fanbase, né? Ou você tem que construir, abrir seus filmes para as pessoas verem, assim. Porque se a pessoa não sabe muito sobre o que é o filme, ela não se sente parte. Ou é uma questão de uma causa, né? Tipo um filme sobre um assunto. Mas eu tenho pouca experiência com crowdfunding. Mas essa coisa da pessoa tem que sentir... tem que sentir fã daquilo. Mas é interessante investigar, assim. Entrar até no Catarse, em outras plataformas, e ver se tem filme, e ver estratégia até de outras mídias para cinema. E o que pode trazer para o cinema. Aproveitando a sua pergunta, tem um exemplo recente. Não sei se vocês acompanham o Jovem Nerd, que é aquele podcast já antigo sobre cultura pop e tal. Um pouco, mas sei. E eles estão há bastante tempo. Eles fazem vídeo toda semana falando sobre filmes, games. Criaram uma fanbase já bem estabelecida. E aí eles montaram um crowdfunding para lançar, para transformar um... Para eles publicarem uma espécie de livro inspirado numa história que eles criaram dentro do podcast deles. Ah, que legal. Eles arrecadaram mais de um milhão de reais. Nossa. Eles não esperavam... Na maioria foi até mais. Acho que eles pediram 500 mil, uma coisa assim. Mas como eles já tinham uma fanbase, um público seguidor, bastante fã. Fãs frequentes. E essa história que eles criaram foi sendo comentada em diversos podcasts que eles fizeram. Então, já se viu uma expectativa do público seguindo aquela história. E quando eles resolveram transformar em produto físico, livro... É isso. Isso é coisa de comunidade. Às vezes você está no grupo do WhatsApp, você recebe primeiro, 15 reais por mês. Aí dez pessoas ajudam. Tipo, 20 pessoas são 3 mil reais naquele projeto por mês. Acho que a gente pode pensar isso. Mas é isso. O grande lance é que os filmes demoram. Os filmes que a gente faz para ter uma fanbase. Só depois você já está fora. Ao menos você faz uma sequência. Eu só recordando aqui essa área da coletividade, da arrecadação coletiva, eu me lembro que assim que a internet começou a bombar, assim, no Brasil, tinha um blog, um site, alguma coisa assim parecida, que é americano, que ele vendia um pixel. Nossa! Ele vendia um pixel. Era uma coisa muito, assim, baixa. O valor é, assim, uma coisa de um real, cinquenta centavos. E o negócio bombou tanto que marcas, assim, famosíssimas, marcas riquíssimas, estavam lá com o pixel. Então, você entrava, tinha aquele rod de quadradinhos, assim, misturados. Engraçado. Mas, quando você passava, quando você passava o mouse... Tinha o dono. E aí, ele aumentava e ali estava aquela publicidade. Ali existia aquela publicidade. Então, foi uma sacada assim, muito maravilhosa. Dessa forma, assim, de... Gente, qual é o nome dessa tecnologia hoje que as pessoas compram? O meme? Esqueci o nome disso, estou ruim de ver. NFT. NFT. Exatamente. Tem várias formas. Eu acho isso fantástico. Eu acho que democratiza também muito. Super. Não, eu acho que a gente tem que aprender muito sobre isso. não sei, talvez fazendo uma obra seriada e tudo mais, mas é isso. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou mandar depois o material. Espero que tenha trazido um monte de ideias aí, questionamentos para vocês. E... Ah, meu e-mail é zagripino, arroba de e-mail. É só zagripino. Me sigam também nas redes sociais, apesar de eu não postar e estar com preguiça de rede social porque fico trabalhando com rede social. Mas, onde está, gente? Eu tenho um e-mail aqui no final. Arroba de e-mail aqui. Nossa foto de mil anos atrás. No LinkedIn eu tenho postado muita coisa também, assim, mas é profissional. Aí depois vocês me falam que viram aqui porque às vezes é isso. Muita gente vendo às vezes não lembra, pode ser que eu não lembre exatamente de onde foi que a gente se conheceu daqui a dois anos, mas aí vocês me recordam. Mas é isso. Vamos compartilhar ideias. Eu acho que a gente precisa se profissionalizar nessas questões de audiência para a gente ter um cinema mais forte e que alcance mais pessoas. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado.